Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo tudo bem. E como é que tá o frio aí? Aqui tá muito gelado, gente. Eu tô até tipo sentir frio de manhã. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho pra chegar na notificação e comentem. Hoje eu trouxe, eu tô dando bom dia porque hoje eu trouxe o meu almoço. Hoje aqui em casa foi a rosca rezeira com ovinho frito, com a ximã bem molinha, 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 molinha. Eu espero que vocês gostem. Olha que prato bonito. Ah, então vamos lá. Eu vou pegar o ovo. Ai, que beleza. Eu te amo. Foi muito tempo que eu não comia a rosca rezeira. Ai, o nosso almoço de domingo foi isso. A gente resolveu fazer. E aí, que é? Eu tô até aqui. Eu tô até aqui. Eu tô até aqui. E aí, que eu tô com a rosca. Que ótimo! Esse cara eu só vou cantar agora Papacarate Vai dar ele o fichinho de dedo E aí Pela Não se sente Pela Pela Tá doido. Oi. Mas do agosto ela tem um pouco mais leve em um bone. Apenas ela tem um buraco frangue. Muito bem! O que é essa? Muito bom. É muito bom! É muito bom! O feio de hoje é do galo, não é meu? Eu só tô atrapalhando o galo. O que é que eu estou atrapalhando? Estou preparando aqui ó Eu já tinha montado em merda e não trazem a merda comida direita De domingo né Essa rosa levou bacon Linguiça calabresa Linguiça de pernel Carne de porco Carne de boi Cenoura, batata Cebola Pimenta Milho É Asatron Cid Cid E Cid 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 É muito bom! Bem-vindo. Fica muito bom, gente Depois vocês fazem, só que ela tem que falar aqui comigo A história do arroz carreteiro é muito interessante É lá dos tempos antigos Mas tem que ficar bem, só que ficar bem É muito bom! Muito gostoso! Tchau! Meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo, tchau